Esquece o nosso amor, esse esquece, porque tudo no mundo acontece, e acontece que já não sei mais amar, não vai chorar, vai sofrer, e você não merece, mas isso acontece, acontece que meu coração ficou frio, e o nosso ninho de amor está vazio, se eu ainda pudesse fingir que te amo, mas não quero, não devo fazê-lo, isso não acontece, esquece o nosso amor, você pode repetir.